O que é o São Paulo? E o que é o São Paulo? Cruzeiro da brinca, uma pente na cafela Eu acendi uma vela, pelo que aconteceu Cruzeiro da brinca, cruzeiro da brinca Eu acendi uma vela, pelo que aconteceu Cruzeiro da brinca, cruzeiro da brinca Cruzeiro da brinca, cruzeiro da brinca Vamos ver com o dono alto. Onde foi o Jorge? Cruzeiro, cruzeiro da briga Cruzeiro, cruzeiro da briga No batente da caverna, eu achei que uma velha Tem o que acontecer Cruzeiro, cruzeiro da briga No batente da caverna, eu achei que uma velha O que aconteceu Cruzeiro, cruzeiro da briga No batente da caverna, eu achei que uma velha Cruzeiro, cruzeiro da briga No batente da caverna, eu achei que uma velha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.